Foi sancionada a lei que cria a bula digital e também compromete a rastreabilidade do medicamento. Do ponto de vista da bula digital, a inclusão do QR Code, a gente percebe como sendo uma melhora na acessibilidade dessa informação, até porque a bula impressa, ela continua sendo mantida nos medicamentos. Todavia, com relação à rastreabilidade, surge uma preocupação, particularmente com relação à saúde pública, porque agora a responsabilidade fica a cargo dos laboratórios e não tem mais como você ter um controle individualizado desse medicamento. Não tem mais como eu saber quem foi o indivíduo que adquiriu o produto. Em caso de desvio de qualidade, em caso de eventual reação adversa, não há como você fazer essa identificação. Então, a gente teme pelo problema de saúde pública que pode adivir do comprometimento da rastreabilidade desse controle do medicamento.